I'm going with that fear to share the good days And work together, I see you late It's like love, I love for the world That's what we need Come in, it's like that Sucessos, lançamentos e exclusividades Sequência impiedosa, Radiola SuperJar Life Prime Sucessos, lançamentos e exclusividades Sequência impiedosa, Radiola SuperJar Life Prime Ivan César, Ivan César Life is so hard that you don't have no money So you've got to work hard every day to get the dough Struggling under the sun Reaping what you have so To reach the top And got the dream of the crop Working every day, you're the best to pay Working every day, you'll find a way to live good To live good Working every day, you're the best to pay Working every day, you'll find a way to live good To live good Your future This is another exclusivity Another exclusivity Impiedosa Impiedosa Da SuperJar Life Prime The輝PN And has been lots of games For making some нам preferences When the carryout When the перев younger Quer aquare If you're a gib SAL If you have to run What you can see Just have to be You have to just Loss A CIDADE NO BRASIL 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 E bem, ah, mais de ontem Vamos lá, Sassão, desce pra galera Super Dialife Prime Dialife Prime A verdadeira referência em pedras exclusivas do Brasil Super Dialife Prime Dialife Prime A verdadeira referência em pedras exclusivas do Brasil Sucessos, lançamentos e exclusividade We used to say that we're in the same boat But we're not suffering While the rich man at the best in life This is the same shape But we got to show the boy To keep our hands above the water While the bosses are watching on the sea show Equality and justice That's what the whole world means We need equal rights We have our kids to feed Seems that we were born To live in slavery Oh, have some mercy, Lord Take away this misery Tell me what all it is But we're in the same In the same boat We are drowning down We need life jackets To float Tell me what all it is But we're in the same In the same boat We are drowning down We need life jackets To float Internacional O melode Santa Rita Canta Tomei 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 A maior referência em vendas exclusivas do Brasil. Sucessos, lançamentos e exclusividades. Sempre caminhedosa, a Jola Superjá Life. Ivan César, Ivan César. I am blessed, yes, I am blessed. Está certo, Fiquem? I am blessed, yes, I am blessed. Isso está certo, Fiquem? I am blessed, yes, I am blessed. Isso está certo, Fiquem? Presta atenção para curir. Presta atenção. Cadê ele de Serradinho, Fiquem? Estou seguindo o palco dos meus gerentes. Superjá Life Pride. Uma radiola incrível e rirosa. Alvivasso do Maronzo. Alvivasso do Maronzo. da Superjá Life Pride. A maior referência em vendas exclusivas do Brasil. Sucessos, lançamentos e exclusividades. Sequência em Pielosa. Radiola Superjá Life Pride. Achei em Pielosa. Rúbito no Maruco. Jajajajaja. Achei. 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 Isso, Guilherme! Umaynth João Mission, Guilherme! Essa é mais uma exclusividade, mais uma exclusividade Impiedosa, Impiedosa, da Superjar, Life Prime Alguém faço com a galera Marquinhos e Mário vai chegar cedo, bastardo Chegar cedo, papai Que não tem uma coisa para o zero no Largo É isso aí, então turma, segue cedo Pra curtir essa Life Prime, não siga Festas corregueiras, de muitas pedras, muita qualidade Então, sei que cedo pra curtir a Yachta Life e a Niuzica É Marquinhos Sucessos, lançamentos e exclusividades Impiedosa, Impiedosa, Superjar, Life Prime Na, 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 ok Essa é mais uma exclusividade da Superjar, Life Prime Sucessos, lançamentos e exclusividades Impiedosa, Adiola, Superjar, Life Prime Na, 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 na Oh, isso é mais uma exclusividade da Superjar, Life Prime Ou eu tenha uma, na, 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 na Here I happen, where my song is again I've come total, that My show is the place, if you can land down Superjar, Life Prime Aqui nós não名gem dessaなる Mas não há menos uma atreides Aqui nós precisamos deMAX E a qualidade, companhão, vivo! E a qualidade, a vista doido e o centro é muito oscuro, não vai daqui a mim, é doce, é doce! E tá seco! Esse é o som que conquistou a galera, Super Jha Lifetime! Ivan César Ivan César O melô do saltoso Zeca Life Não é isso com a pedra? Chega junto, certinho? Realmente, se eu lembro, é bom, o meu maninho Zeca Life Uma pedra feita com qualidade e muito estilo Para esse magnate que se foi, que dá papai de céu Zeca Life, é muita pedra Vamos lá Vamos nessa, não segue junto, para cozin No, 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 I don't wanna be alone No, 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 yeah Essa é a maior onda exclusiva da Super Jam Life e Drive A maior referência de pedras exclusivas no Brasil No, 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 I don't wanna be alone No, 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 yeah, yeah, yeah Everyone needs someone Saudoso Zeca Life Muita pedra na sequência Alô, ele que bate, alô, pós Especial só pra morar, né? E aí, ficou? Agora você tem a louça, com a pedra A sala pra cozinhar aí E aí, ficou? E aí, ficou? E aí, eu sou, e aí? I'm in the right Você tem that right Sent that right Don't be my pride Nessa é a maior onda exclusiva da Super Jam Life e Drive A maior referência de pedras exclusivas no Brasil E dança e sol Dança e sol É para dançar um som, vai, vai, vai Essa é mais uma exclusividade